Conte a proteção ou retirem-se. Não removam os óculos e não olhem para a explosão durante os 10 primeiros segundos. Tenho alguma coisa errada. Pumba! A nossa aguça! Oh! Oh! Pela aí! Oh! Pela aí! Pela aí! Pela aí! Droga! Pode ir! Fica à vontade, tá? Faltam 15 segundos. Faltam 15 segundos. 9, 8, 7, 8, 8, 9, 10, 4, 3, 2, 1, 0. Quai, seu app de vídeos curtos.